Chegando, olha lá Ai que princesa que eu sou Eu tô tendo minha rotina de autocuidado, sabe? Me cuidando 10 vezes mais E eu sinto que minha pele tá melhorando muito Tá muito sequinha, tipo Ai que delícia, agora só falta sair as manchinhas, sabe? Não posso usar mais ácido Não posso usar mais sabonete, né? Como eu falei pra vocês, esse aqui, ó Inclusive recomendo aí Sabonetes novos que eu posso usar Sem ácido e pra espinha Que eu tô aceitando, tá, meu amorzinho? Primeiro se arrume comigo aqui da gatinha Gente, pra sair gravidinha Vou encontrar minha família, inclusive Metade, na verdade, já sabe que eu tô grávida e tal Então é um negócio bem louco, assim, pra mim Sabe, gente? Cês não tem ideia É muito louco pra mim Então é o primeiro se arrume comigo gravidinha, gente Espero que vocês gostem Eu tô com barriguinha já, como eu já falei pra vocês no último vídeo, né? Quem não viu, corre pra ver pra entender Tô com a barriguinha de tipo, que eu comi muita feijoada E aí eu fiquei com buchinho, sabe? Sabe desse jeito, então E aí eu tô pensando em que roupa eu vou Porque as calçadinhas já não tá cabendo em mim Elas tão muito apertadas E minha mãe fala que não faz bem, né? Tipo, usar calçadinhas apertadas Então eu tô pensando o que que eu vou usar Eu gosto de usar calçadinhas folgadas agora Ultimamente eu tenho gostado bastante E eu não sei o que eu vou fazer, gente Provavelmente você vai usar algum vestido Minhas roupas tão muito apertadas em mim Cês não tem ideia E aí eu tô pensando, gente Cês vão ver o calço que vai ser Os presentes do neném, gente Que eu mostrei pra vocês no último vídeo Corre pra ver, 24 horas comigo Mostrei pra vocês Um monte de coisa De tal teste que eu fiz com vocês Cês lembram? Ai, gente, que momento Enfim, se vocês assistiram o vídeo Correm pra ver Ali embaixo tá as minhas fotos de formatura Eu acho, se eu não me engano É, minhas fotos de formatura É isso, gente Aqui o cobertorzinho, ó Vai lavar tudo, né? Como eu falei pra vocês A gente tá ganhando bastante coisa azul, ó Tá vendo? Bastante coisa azul Mostrei tudo pra vocês, gente Nossa, só que ela tá cheia de roupa Muita coisa pra acontecer, gente Então já deixa o like Se vocês querem continuar acompanhando essa tour Essa minha nova fase Que tem muita coisa pra acontecer ainda Já deixa o like pra eu entender Que vocês tão gostando desse tipo de vídeo Se inscrevam no canal Se tá chegando aqui agora Seja muito bem-vindo Mais que amigas Dinas, dinas Agora é madrinha, tá? E me sigam lá no Instagram Que eu quero saber se eu estou postando lá pra vocês também Bora tomar banho comigo? Vamos Eu não vou mostrar muito eu no banho, não Porque essa semana tem glow-up E aí provavelmente no glow-up A gente toma banho juntas, tá bom? Então hoje eu não vou conseguir Pra mim não me atrasar Que a gente já tá meio na hora, assim Eu ainda tenho que fazer um vídeo pro Instagram As roupas, gente Esse aqui eu acho que, sei lá Não vou, tá, gente? Eu queria muito essa falsa jeans aqui Mas não sei se eu vou conseguir E eu tô usando muito ela Tipo, é a única que tá me servindo ultimamente Tô pensando que com esse vestido preto Que eu só usei ele uma vez E ele é, tipo, meio termo Perfeito pro tempo de hoje Eu ainda tenho que fazer a minha unha, gente Ai, peraí, gente Eu tô sem ar Ó a unha, gente Tenho que dar uma arrumada nela Minha unha tá linda Linda, linda, linda Forte, ó Forte, ó Como minha unha tá forte É isso Eu ia ter que ajeitar ela também E é isso, gente Vamos tomar banho Chego, chega Ai, meu Deus Que coisa louca Hoje é a festa, gente É aniversário de um ano, né Da minha priminha, na verdade E aí por isso que eu vou e tal Vai ser muito legal E ó, os convites já tá chegando, gente Tomei o meu banho, gente Bem linda, bem plena Tô aqui, ó Tô aqui um roupãozinho, gente Agora eu vou vestir, acho que o vestido Porque pra ocasião Que é um aniversário, né Eu acho que combina mais o vestido mesmo Até porque a calça também não tá cabendo em mim Então não adianta nada Eu vou ter que ir de vestido do mesmo jeito Vou ter que comprar uns vestidos Porque, né Tô vendo que a situação tá ficando difícil já Vou usar vocês aqui com essa calça Mas não tem como ir Então vamos com esse vestido Vou colocar ele E creme, gente Aqui eu passo no peito e na barriga Esse aqui E nas costas, né Porque ele é bom pra estria e tudo mais Por enquanto eu tô usando esse aqui É... Vou passar esse body splash aqui, ó Da Oboticário Ele é bem docinho Vou usar esse aqui que eu ganhei, gente Que ele é muito gostoso Não sabia que ele era tão bom assim Super recomendo, inclusive E vou comprar o body splash Pra ver se é tão bom quanto o creme Tô apaixonada nesse creme, gente Então vou usar esses dois E esse creme no peito e na barriga e tudo mais Que é o que eu tô usando pra estria por enquanto Vamos, então, gente, se arrumar Eu vou passar esse creme aqui, ó Que é o que eu falei pra vocês Que eu tô usando pra estria E eu uso muito ele no rosto E ele também tá na minha rotina de autocuidado, gente Eu acho que o dia usando contínuo, né Tendo ali sua rotininha Melhora muito, né, mulher? Porque olha isso Olha isso Tanto que minha pele tá melhorando Tudo sequinho Agora só falta, tipo, sumir mesmo Cicatrizar Cara, eu tô muito feliz e realizada Tô com fome Ai, que horror Foi mal, gente Gravidinha de vocês Passa muito mal Vem vindo assim, ó Voltei, gente Voltei Voltei pra te arrasar Enfim, mulher Vou passar aqui o creme Agora a gente vai passar Mais um pouco de creme Passei muito pouco Passar mais Gente, eu coloquei a tomara que caia aqui Percebi que eu perdi até o sutiã Porque tá gigante o meu peito O sutiã tá nisso Tá, tipo assim Tampando só a aurera mesmo A aurera A aurera A aurera Vocês entenderam, né? A aurera Aurela Tá pequenininho O meu sutiã ficou pequeno No meu peito aqui E tá ficando até feio Porque tá dando pra ver Que tá pequeno Vou ver se eu encontro Outro ali Ou se eu pego algum Da minha mãe Se tem algum dela ali Maior Só que ela também usa P Ou seja Me lasquei Me friends Madrinhas Mandem uns sutiãs aí pra mim Tá? Se você não usa Aqueles Nossa senhora E aí tá dando pra perceber Sabe? Tá feio Eu vou ter que tentar Achar outro Que tomara que caia Senão Vou ter que trocar de roupa Passando aqui, gente O primer Da Ruby Rose Que eu comprei com vocês Lá na 25 de março Vocês lembram? Pois é Ai, quero voltar lá Naquela loja, gente Inclusive ainda mais agora Em janeiro Que tem várias promoções Na 25 de março Não sei se vocês sabem, né? Mas tem Eu quero aproveitar Vamos passar aqui, ó Ai, gente Eu tô tão feliz E realizada Que minha pele tá voltando Mas tudo isso Com os cuidados, tá? Rotina noturna Rotina matinal Eu ainda quero dar um jeito Na minha unha Se não der aqui Porque daqui até o lugar Gente, eu acho que dá uns 40 A 20 minutos Por aí Então dá tempo de eu arrumar Sim, meu A unha no carro Qualquer coisa Porque ela tá assim, ó Tá linda, né, gente? É só lixar mesmo Deixar ela assim também Acho que fica bonita, né? Vocês gostam? Eu adoro unha sem esmalte Não sei o que o pessoal Tem tanto preconceito Eu acho lindo Acho natural Acho... Se a pessoa vê que é natural Eu acho lindo, gente O que vocês acham? Já deixa o like, gente Lembrando que a rifa A mulher tá ativa aí Pra senhoras Sim Vou passar essa base, gente Que eu tô apaixonada dela A cobertura dela é leve E é gostosa Se você não tem espinhas Compre e seja feliz, gente Que ela é leve, sabe? É muito boa De verdade Enfim Se vocês gostarem De cobertura leve Vocês vão gostar dessa base Você pode ser o ganhador Eu acho o investimento Muito válido Eu já falei várias vezes Pra vocês Porque a pessoa paga Tipo R$0,85 E no final Leva R$5.000 Você só precisa De sorte É só disso que você precisa Não sei se a pessoa Que comprar vai Ser a que vai comprar Mais rifas Não sei Então já compartilha Com sua mãe Com seu tio Com sua amiga Entendeu? Porque, gente Alguém vai ganhar Vou deixar o link Na descrição Lembrando Se vocês comparem Mais rifa, gente Que vale super a pena Sai por R$0,50 No final Tipo, tá lá no site É só vocês apertarem Em R$0,50 Que ativa a promoção E aí vocês conseguem Adicionar O preço total Fica R$25 Tipo, muito barato R$0,50 Cada bilhete Sai muito barato Agora eu vou pegar Esse aqui, gente Da Melu E eu acho que compensa Demais, gente Demais Porque, tipo Sério Todo mundo tem R$0,85 E o que você precisa De sorte Vejo muita gente Comprando E falando assim Ah, eu nunca ganho Essas coisas Que sei lá o que Mulher, você já Você mesmo tá atrasando A sua lei da atração Você tem que dizer Eu já ganhei Entendeu? Você tem que comprar E fazer a lei da atração E ir na frente do espelho E falar Eu vou ganhar R$5.000 Esse mês Esse mês não, né? Que é no começo de fevereiro Gente Já me imaginou Vocês vão ali Recebem o salário de vocês Aí eu vou fazer a live Realizo Chamo você no WhatsApp Você ganha, tipo R$5.000 No Pix Isso depende, né? Tem pra gente Que R$5.000 Não é nada, né? Mas tem pessoas Que R$5.000 Mudaria muita coisa É poder pagar conta Fazer cumprir De autocuidado R$5.000, né, gente? É isso Eu realmente faço A rifa E a minha meta mesmo É o R$5.000 Não sair do meu bolso Entendeu? Porque você não vai sair Do meu bolso E eu pago mesmo, gente Eu faço mesmo Eu sou Vocês sabem, né? Eu sou muito conectada Com Deus Tem gente que fala Que é mentira Essas coisas, né? Deus que me livre, gente Eu não sou esse tipo de pessoa Vocês estão muito enganadas Deus que me defenderá É isso E agora, gente Eu peguei aqui A esponjinha Vou dando Esponjinha Vou dando batidinha, gente Pra dar acabamento Aqui na pele Minha senhora Outra coisa também O chá de revelação Eu tava bem em dúvida Eu até cheguei a comentar Com vocês no Instagram Inclusive me seguem lá Tava pensando em fazer Ou de elefantinho Ou de fazer de ursinho Eu tava em dúvida Entre os dois Eu vou no tradicional mesmo, mulher Porque o que acontece O de ursinho As coisas são mais baratas Porque já tem muita coisa pronta, né? Lembrancinha E tudo mais, sabe? Decoração Sai mais barato O elefantinho Como não é comum É mais caro Então, gente Eu tenho que ir O que eu vou economizar mais, sabe? Minha ideia é conseguir parceria Porque se eu conseguir Algumas parcerias Tipo, pelo menos 50% Nossa, eu vou estourar no norte Mas também se eu não conseguir Eu vou tentar fazer do jeito que eu sempre sonhei Sabe, gente? Eu sou muito Eu sou desse jeito Não sei se vocês sabem Mas eu sou Eu faço o meu próprio bolo Né? Quem acompanha aqui sabe Inclusive Vou fazer muitas coisas Tipo, de comida Serei eu que vou fazer E vai ter muito vídeo aqui no canal Porque economiza mais você fazendo do que Encomenda, né? Então eu vou fazer E vocês sabem que eu faço Bolo, eu sou super dedicada Nessas coisas Eu sou super dedicada Vou passar, gente Corretivo Vocês sabem que eu tenho muito olheira, né? Então eu tenho que passar corretivo aqui Peraí que a iluminação tá fugindo aí pra vocês Ó, parece que eu tô mais branca aqui Peraí que eu vou arrumar a iluminação da câmera, gente Que tá ruimzão pra vocês Só deixa eu dar uma misturada Porque eu tô assim, ó Tiquinha atrasada Ai, bati na lente aqui Eu tô só com uma lente, gente, no olho Vocês acreditam? Ai, tô com fome Tô com fome Eu tô numa fase Tô na fase que eu sinto muita fome Toda hora Mas eu sinto muito enjoo também Nossa, é horrível, gente Que horror Que horror De verdade Tipo, você não é só vômito É enjoo, vômito, náusea Aí você sente fome Seu estômago dói de fome Você não consegue comer É horrível E eu tô nesse momento assim Tô com fome Ai E é isso, gente Só compartilhando aqui os meus pensamentos O que eu tô pensando E o que eu vou planejar, né? Eu preciso comprar já Encomendar um monte de coisa Olha isso, gente Tá estourando pra vocês A gente melhorou, né? Melhorou dez vezes mais Vou passar esse pó, gente Translúcido Eu vou falando Minha voz vai ficando ronco Vou passar o pó translúcido Deixa eu ver se eu misturei certinho Aqui Gente, a minha sobrancelha Deixa eu falar pra vocês Vou pegar isso aqui, ó Pra tirar o excesso Era pra eu ter feito, né? Vocês viram que ela tá bem cheia Tô bem peluda E era pra eu ter feito A minha extensão de cílios Nossa, tinha que ter feito Um monte de coisa Que eu tô gravando Eu ia gravar glow up ontem Só que me bateu Só que me bateu Um cansaço muito grande Gente, parece que Eu sinto que realmente Meu corpo tá trabalhando, né? Ele deve tá trabalhando mesmo Tá produzindo uns órgãos aí Do pacotinho e tal Eu me sinto muito cansada Parece que eu corri uma maratona, sabe? E aí eu desisti do glow up E fiquei mal Porque eu queria Tipo Eu queria Hoje tá com meu Minha sobrancelha feitinha Extensão de cílios Cabelo lavado Vocês viram que eu nem lavei o cabelo, né? E é coisas da vida, né, gente? É fácil Faz parte Vamos que vamos Mas eu queria ter feito A extensão de cílios ontem Mas, nossa Um cansaço, friends Daí eu tô tirando aqui O excesso da base Da sobrancelha, gente Deixar ela mais natural, sabe? E aí Porque tá cheio de base, ó Aí a gente vem tirando o excesso E eu vou pegar a paletinha Peraí, gente Dor Dor no estômago Ai, gente Eu vou ter que levantar Pra tentar comer alguma coisa Tô atrasada Mas, enfim Tô tirando o excesso, gente Que eu vou fazer pra vocês Tirei, gente O excesso Glória Olha aí, ó Fica bem pretinha Minha sobrancelha Ela é preta naturalmente já Desde bebê E aí eu vou usar Essa paletinha, gente Que é da Ruby Rose também Ela Tem um marronzinho Mais escuro Eu uso ele Minha sobrancelha Ainda consegue ser mais escura Que isso aqui E eu vou preencher Só aqui, ó Só aqui mesmo Porque ela tá bem peluda Não tem necessidade, sabe E do outro lado também Pronto, gente Agora o que a gente vai fazer Tirar o excesso, né Do coisa E eu vou comer alguma coisa Mulher Senão eu vou morrer Vou comer alguma coisa ali E já volto Que é a mãe dele Para você Só para finalizar a pele, gente Eu vou passar isso aqui, ó Vou passar a mulher Esse blush aqui Deixa eu terminar a pele Senão eu vou ficar Eu só finalizo o olho mesmo Ó Passar aqui, ó Agora o iluminador, gente Ó O iluminador Da Ruby Rose também, né Vocês veem que eu adoro Uma coisa baratinha Calma, celular Calma Vamos passar aqui, ó No canto Gente, pele finalizada, ó Agora eu vou comer E volto só a parte do olho Comi, minha senhora O pacotinho tá alimentado, gente Comi Agora vamos Só que assim Eu como Então eu vou fazer mais aqui Do que falar Porque senão Vocês entenderam, né Vou passar aqui, gente Um laranjinha Beterraba Bem aqui no canto E vamos esfumar Depois eu vou vim com essa paleta nova Da Ludrana, né Que vocês sabem que eu sou Apaixonada nessa marca Baratinha Perfeita Pigmentada Nossa Amo demais Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se eu tivesse feito a extensão de cílios ontem Eu tinha estourado Mas não fiz Vou passar esse gloss, gente Da Ruby Rose Ele é muito bom Deixa eu focar pra vocês Ele é muito bom Eu tô gostando muito dele também Passa com nada, assim, sabe? Vou dar um agitinho na minha unha, gente Que ela tá assim, ó Rapidinho Coisa rápida E vou pintar com essa esmalte aqui também, ó Minha unha Que eu quero que ela cresça quadradinha, sabe? Eu queria aprender, gente, a fazer O tal do jeito amendoado Só que eu não sei o que fazer Dizem que é só você Colocar assim, ó E pressionar pra baixo Será que é verdade? Acho que tá ficando amendoado, tá não? Vou tentar fazer no glow up Em todas as linhas Essa aqui eu tô tendo que fazer Porque ela quebrou da bordinha Ó Mas ficou amendoado, ó Desachar As outras vão ficar quadradas mesmo Mulher, depois a gente passou Tô numa loja pra comprar o presente Da bebê, né? E eu percebi que eu não entendo Nada de criança mesmo Porque tudo que eu iria olhar Tudo era pra 3 anos Acima de 3 anos E eu percebi que eu não entendo nada E aí, mulher E tudo que eu achava legal também Era tudo pra criança de 3 anos, sabe? Enfim, eu achei esse aqui, gente Que quando eu era bebê Eu tinha Minha mãe disse que eu amava Então eu acabei dando esse aqui pra ela E também ela vai usar, né? Quando ela crescer Ela vai usar Minha mãe deu esse tapetinho, ó Que ela Eu tenho certeza que ela vai amar E aí, a gente Depois foi comprar Panelas Sabe essas panelas? Eu não sabia que era tão caro, gente Tipo Cento e poucos reais Em uma panela É o ó do Borogodó, né? Enfim A gente foi comprar Eu tava vendo essas frigideirinhas também Por que panela é tão cara, né? Mulher Meu Deus Depois no carro, gente Eu fui empacotar o presente Tudo na correria, né? Que vocês conhecem A fã de vocês Sempre Muito atrasada Eu acabei esquecendo De mostrar pra vocês O look completo Mas a unha ficou assim, ó A maquiagem ficou daquele jeito Que eu mostrei pra vocês Tava muito enjoada, gente Porque quando eu como Eu fico bem, bem, bem enjoada E aí eu não consigo, sabe? É muito difícil Eu perco meio que Eu fico meio desmotivada, sabe? Aí a gente foi Cantou parabéns Foi muito legal Depois a gente foi no mercado Também correndo, né? A gente foi embora correndo Pra passar no mercado Porque agora que eu tô gravidinha Eu preciso de verduras Então a gente tem que Sempre tá comprando Daí eu fui comprar lá As verduras, carne também E é isso, friends O que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo?